Mucari! Solta a voz que estamos no Carnaval! Prepara! 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 Cavie! 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 Vou desapegar Barulha! Quero lá! Quero lá! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver você fazer! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver o coração que tá feliz em Mucuri! Vamos ver o dia a dia aqui do Carnaval de Mucuri porque olha só, o terceiro dia já rapaz! Que maratona deliciosa! Vamo, vamo pra galera! Até capeta tem no bloco! Essas mulheres causam um inferno! Catica do Chagas? Como é que você tá aproveitando esse bloco? É impossível! Você é da onde, fi? Eu moro em Vila Valério, Espírito Santo! Você veio pra assustar todo mundo? Vou tentar, pelo menos! Fala, meu capixaba! Ai, pai, para! Menos de 10 eu nem comemoro! 20, 10 é para! Mas como é que tá os bofs aqui? Tá no... Tá no ponto! Tem bof, mas tá na minha altura, não! Jojô Tadinho no bloco do Aramai! Oi, gente! Tá curtindo o bloco? Muito, muito, muito! O Abadá não serviu, não? Nunca teve o Abadá no clube de mim! Cordinho gostoso! Cordinho gostoso! Cordinho gostoso! Cordinho gostoso! Olha que importância, né, velho? É incrível! É uma importância muito grande! E pra mim estar aqui hoje, fazendo parte desse carnaval, é algo surreal! Toda vez que eu venho pra cá, assim, eu já venho com o coração na boca pra poder fazer um showzaço pra essa galera! Porque eu amo esse povo de Mucure! Misturei a sarradinha junto com... Junto com... Toma, toma! Eu misturei a sarradinha e o pé do chão! Tchau!